Jesus Navega Comigo Meu capitão Vai levando meu barco seguro Pra ancorar na linda cião Pelos mares eu vou navegando Enfrentando grandes temporais Pode vir maior tempestade Meu navio não vai se abalar Navegando ao porto seguro Nestas ondas não vou naufragar Jesus navega comigo No meu barco vou com emoção No navio eu sou o marinheiro E Jesus é o meu capitão Marinheiro eu sou o marinheiro Capitão Jesus é o capitão Vai levando meu barco seguro Pra ancorar na linda cião No meu navio carrego a bandeira Nele trazendo o símbolo da paz Velejando pelos sete mares Desconfiando nele e muito mais Meu Jesus vai comigo na proa Me levando para a beira do cais Jesus navega comigo No meu barco vou com emoção No navio eu sou o marinheiro E Jesus é o meu capitão Marinheiro eu sou o marinheiro Capitão Jesus é o capitão Vai levando meu barco seguro Pra ancorar na linda cião No meu navio carrego a bandeira Nele trazendo o símbolo da paz Velejando pelos sete mares Velejando pelos sete mares Confiando nele e muito mais Meu Jesus vai comigo na proa Me levando para a beira do cais Jesus navega comigo No meu barco vou com emoção No navio eu sou o marinheiro E Jesus é o meu capitão Marinheiro eu sou o marinheiro Capitão Jesus é o capitão Capitão Jesus é o capitão Vai levando meu barco seguro Pra ancorar na linda cião Jesus navega comigo No meu barco vou com emoção No navio eu sou o marinheiro E Jesus é o meu capitão Marinheiro eu sou o marinheiro Capitão Jesus é o capitão Vai levando meu barco seguro Pra ancorar na linda cião Música 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 Legenda por Sônia Ruberti